Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, vou começar o chão depois de pré-abilizado E pessoal, como eu fiz essas duas paredes primeiro Agora o chão tem que ficar exatamente alinhado com as duas paredes Vou mostrar pra vocês aqui como que a gente fez Já tá alinhadinho, agora é só começar a passar na massa e acertar o piso Então pessoal, aqui a gente fez essa parede primeiro, lembra? Depois a gente fez essa E pra soltar o chão agora tem que estar perfeitamente alinhado Então a gente pegou o nosso nível 16 linhas Fiz o trabalho que precisa ser feito Agora a gente tá alinhando aqui a peça do chão com a da parede Desse lado a peça do chão alinhando com a parede Pode ver que o laser tá aqui dentro Tá passando certinho aqui Aqui é reflexo, né? Isso aqui é reflexo Faz o nível laser aí Alinhado certinho Agora a gente solta essa peça do box primeiro Aquele recorte Já coloca esse recorte aqui alinhando Aqui, aquele do canto Já deixa tudo certinho Aí é só soltar pra cá no mesmo alinhamento dessa aqui Você já solta as outras duas pra cá Fez aquela do box Já desceu o pé Já desceu o pé Solta pra cá Leva esse piso pra lá Encostou aquele piso Você já pode subir com a outra parede lá E já zero o banheiro Beleza? Lembrando, pessoal Que você tem que fazer assim Se você fizer as paredes primeiro, tá? Se você fizer o chão primeiro Aí esquece Você faz o chão Aí do chão você sobe as paredes Você continua fazendo outro banheiro Caso você queira fazer esse sistema Faz duas paredes primeiro Depois do chão Quando você for colocar o piso do chão Você tem que alinhar ele exatamente com as paredes Colocou o alinhado na parede Já desce o pé Só pra ter certeza Depois você continua o serviço Beleza? Agora eu vou chegar ao pau aqui Sentar essas peças Vai acompanhando passo a passo aí No chão, pessoal A gente vai inverter A gente vai passar a argamassa no chão Queimando a peça Na parede a gente tinha passado A argamassa na peça Queimando a parede Aqui é o contrário, tá? 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 Vamos lá. Peças assentadas e no laser. Deixa eu mostrar pra vocês lá. Peça assentada no alinhamento do laser. Tá folgado, né? Tá folgadinho. Esse lado é a mesma coisa. Folgado, certo? Tá subindo, batendo. Aí agora, o que você precisa fazer? Agora, o que precisa ser feito pra confirmar que aquilo tá certinho no esquadro? Tem que colocar aquela peça e a peça do lado de cá. Desce a saia dos dois lados, batendo no laser. Dormiu, dormiu. Deu esquadro, deu alinhamento. Aí é só continuar o serviço. Deu esquadro, 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 deu esquadro. Tchau, tchau.